O que é o Módulo de Filosofia Política? Nesta sessão que eu já tinha referido em sessões anteriores, vamos falar da posição da escola austríaca em termos de crítica ao socialismo e de propostas inspiradas pela escola austríaca para uma sociedade livre. Eu já falei em sessões anteriores, mas acho que vale a pena voltar a frisar este ponto, porque propostas inspiradas pela escola austríaca e não propostas da escola austríaca, porque me parece que, à medida que vamos avançando da epistemologia para a filosofia política, para propostas concretas, aumenta o campo, aumenta naturalmente o campo de divergência e de pluralidade mesmo no interior da escola austríaca. E por isso me parece mais razoável, em vez de tentar estar fazendo aqui uma exposição do que deverão ser as posições, ou a posição da escola austríaca, faça A, B, C e D em termos políticos, fornecer, ainda mais num curso de iniciação, algumas ideias gerais para discussão sobre o que serão propostas, ou que poderão ser propostas, inspiradas pela escola austríaca. Então, especialmente neste último ponto e na sessão de hoje, a importância de dizer, não é a escola austríaca, as propostas da escola austríaca, são propostas inspiradas pela escola austríaca. Dentro da sessão de hoje, vamos começar por sintetizar algo que já abordámos primeiro no módulo da epistemologia, depois, nas sessões anteriores deste módulo de filosofia política, relativamente à caracterização do socialismo na perspectiva austríaca, e aos seus problemas de aplicação. Depois, continuando nesta linha, vamos falar de algo que, na perspectiva dos austríacos, gera muita discussão, que é a questão dos sistemas mistos. Até que ponto uma economia mista pode ser estável, pode existir. Isto se relaciona, em primeiro lugar, com o argumento central do livro Road to Serfdom, de Hayek, e depois, desde então, tem sido um tema central na escola austríaca. Vamos falar um pouco disso. Depois, vamos falar, no ponto C, da relação entre escola austríaca e public choice. No ponto D, de problemas específicos do monopólio político estatal. No ponto E, de alternativas aos modelos políticos vigentes. E, no ponto F, vamos concluir com algumas considerações, que podemos depois discutir, sobre a relação entre política e ética no contexto da escola austríaca. Como em todas as sessões anteriores, por favor, quando não estiverem compreendendo algo que eu esteja dizendo, me interrompam. Também, qualquer dúvida sobre o que eu esteja, qualquer dúvida muito concreta sobre o que eu esteja dizendo, perguntem no momento, depois eu deixarei no final de cada uma das partes um período para discussão. Bem, começando, então, pela tal síntese dos aspectos que já vimos, em termos de crítica austríaca ao socialismo, e dificuldades levantadas pela tentativa de aplicação do planejamento centralizado. Primeiro, um ponto importante, o argumento austríaco, a crítica austríaca ao socialismo, na sua gênese, é, essencialmente, uma crítica ao aspecto do planejamento centralizado. A crítica, quer em termos económicos, políticos, epistemológicos, quando, quer Mises, quer Hayek, desenvolveram sua crítica ao socialismo, o que eles estão, essencialmente, criticando, é a ideia, a possibilidade de planejamento centralizado. Porquê que isso é relevante? Porque a crítica austríaca ao planejamento centralizado, e à impossibilidade de organização de uma economia com base no planejamento centralizado, não implica que se esteja dizendo que é impossível eu ter uma economia com algum grau de redistribuição. Isso pode ser, do ponto de vista político, do ponto de vista, eventualmente, ético, desejável ou indesejável, mas o argumento austríaco, o argumento austríaco relativamente ao planejamento centralizado, daí não decorre, pelo menos diretamente, um argumento em relação à impossibilidade de qualquer grau de redistribuição por via política. Segundo aspecto, quando se fala de erros teóricos do socialismo numa perspectiva socialista, numa perspectiva austríaca, peço desculpa, de que é que estamos a falar? Em primeiro lugar, estamos a falar de erros, de falhas epistemológicas. E são estas falhas epistemológicas, como vimos no primeiro módulo, que estão na base da crítica austríaca. Ou seja, é o facto de o plano socialista, em termos de planejamento centralizado, pressupor, assumir que o planejador pode saber mais do que qualquer ser humano pode saber, que está na base da crítica austríaca ao planejamento centralizado. Depois há um segundo tipo de erro, que poderíamos chamar de erro antropológico, que está relacionado com o erro epistemológico, ou seja, que está relacionado com o erro em termos do que se pressupõe em termos de conhecimento, mas que tem mais a ver com uma concepção errónia da própria natureza humana. Portanto, e nesse sentido, chamarmos aí este segundo erro erro antropológico. estes dois erros, portanto, estes dois tipos de erros em termos epistemológicos, em termos antropológicos, por sua vez, na perspectiva austríaca, levam os proponentes, os defensores do planejamento centralizado, a advogarem, no plano econômico e no plano político, propostas que são, elas próprias, erróneas. Mas, é importante perceber que na perspectiva austríaca, a crítica que surge em termos das propostas económicas e políticas, é uma crítica que tem fundamentos epistemológicos e fundamentos antropológicos. Ou seja, não surge isoladamente. Daí que para começar o módulo da epistemologia vem antes da filosofia política e antes da economia, que está na base de tudo, e daí que seja importante ter sempre presente a tal componente epistemológica e antropológica. Inclusivamente quando, numa perspetiva liberal ou numa perspetiva austríaca, propomos alternativas. porque mesmo essas alternativas podem também incorrer nos tais erros epistemológicos e antropológicos. Ou seja, podem elas próprias assumir que sabemos mais do que sabemos ou que as pessoas têm uma natureza que de fato não têm na realidade. Portanto, esta base epistemológica e antropológica é absolutamente fundamental. ao conjunto destes erros, Hayek, no seu último livro, sugeriu a expressão da fatal conceit, um livro que eu já aqui falei anteriormente. Eu creio que esta é uma boa expressão para resumir o conjunto destes erros. Da fatal conceit, a tradução para português seria qualquer coisa como a presunção fatal. E tem a ver com o quê? Tem a ver, acho que engloba muito bem quer a tal componente epistemológica e antropológica quer as implicações económicas e políticas. Do ponto de vista epistemológico e antropológico, The Fatal Conceit é basicamente você assumir, você presumir coisas que estão erradas e cujas consequências económicas e políticas vão ser muito graves, vão ser fatais. Acho que da Fatal Conceit agora, no final do módulo de epistemologia e no final do módulo de filosofia política é uma escolha de título que espero pareça menos estranha e pareça de fato adequada. Depois, quando falamos e falarão depois com o professor Iorio mais em detalhe no plano económico, da impossibilidade de aplicação do socialismo, mais uma vez, é importante ter em conta do que é que os austríacos estão falando quando falam de socialismo. E a crítica austríaca ao socialismo visa como elemento central precisamente o planejamento centralizado. Ela se aplica a qualquer tipo de intervenção estatal, mas a questão da impossibilidade se coloca somente quando eu presumo, quando eu tenho por objetivo o planejamento centralizado. o que podemos dizer então sobre os sistemas mistos? Os sistemas que não ambicionam, não são sistemas totalmente planejados de forma centralizada, mas que ao mesmo tempo também não são sistemas de economia livre. Podemos chamar sistemas mistos. E aqui a posição ou as posições austríacas são mais complexas. Porquê? Por um lado nós temos que a socialista commonwealth, a economia totalmente planejada de forma central, é uma impossibilidade teórica. Ou seja, não pode ocorrer. Por outro lado, como eu frisei, o argumento relativo à impossibilidade teórica da economia planejada de forma centralizada não implica em si mesmo a impossibilidade da economia mista. Ou seja, não implica a impossibilidade de ter uma economia com intervencionismo. então, a posição ou as posições austríacas relativamente aos sistemas mistos assumem frequentemente ou especialmente desde a publicação nos anos 40 do século XX do livro The Road to Surfdom uma argumentação do tipo que chamamos em inglês de slippery slope. Ou seja, de que há de que os sistemas mistos embora em si mesmos não sejam impraticáveis possuem por suas dinâmicas internas características que levam a que o grau de intervenção estatal por assim dizer se autoalimenta e vai crescendo ao longo do tempo. Ou seja, é quase o slippery slope é vamos escorregando, não é? Certo? Ou seja, que o intervencionismo nos sistemas mistos leva a um ciclo vicioso de mais intervenção. Em termos Mises, por exemplo, colocou a questão mais ou menos na seguinte forma. Você tem uma intervenção, a intervenção não produz os resultados desejados e o fato de a intervenção não ter produzido os resultados desejados por sua vez constitui a justificação pela qual você vai ter uma nova intervenção, vai alargar a esfera da intervenção. E o processo se vai alimentando sucessivamente. Hayek, no tal livro o Road to Surf, o caminho para a servidão, existe tradução para português, o que Hayek fez foi desenvolver esse argumento econômico e transpô-lo para o plano político. E o que Hayek sugere no livro é o seguinte, sistemas mistos, economias mistas, tenderão a partir de um determinado nível de intervenção entrar no que ele chamou precisamente o caminho para a servidão. Ou seja, por via desse processo de autoalimentação, esse ciclo vicioso em que uma intervenção suscita outra intervenção, você entra num percurso em que a prazo se torna inevitável ter toda a economia dirigida de forma centralizada e aí se aplica então o argumento da impossibilidade teórica disso poder funcionar. Portanto, o sistema misto em si numa perspetiva austríaca não é impraticável, mas a argumentação nesta linha o que sugere é que o sistema misto, os sistemas mistos possuem em si características que levam a que ao longo do tempo a intervenção vá aumentando. Até que você chega a um ponto em que está no outro extremo. Portanto, passou de uma economia livre, foi aumentando a intervenção, a próprio ciclo de aumento... Cada intervenção gera razões para uma nova intervenção e chega a um ponto em que o socialismo no sentido de planejamento centralizado de toda a economia se torna inevitável. No caso de Hayek na Road to Surf, também em textos posteriores, ele avança com outras razões para sustentar o argumento da Slippery Slope, não só o argumento misiano em termos das consequências económicas de intervenções falhadas. Por exemplo, Hayek dá também bastante peso a um argumento mais de natureza ideológica, que é quando as pessoas, à medida que o grau de intervenção aumenta, as pessoas naturalmente reclamam mais do Estado. ou seja, se o Estado utiliza 50% dos recursos de uma economia, é natural que as pessoas esperem mais do Estado do que se o Estado utilizar 5%. Ora, quanto mais as pessoas exigem do Estado, mais base política você tem para aumentar a intervenção do próprio Estado. E, portanto, para além do argumento económico em termos de intervenção falhada, gera legitimidade e apoio para a nova intervenção, você tem também um argumento ideológico barra político que sustenta o mesmo processo. Mas os argumentos estão trabalhando no mesmo sentido. Basicamente, o sistema misto seria, na perspectiva de Mises e de Hayek, ainda por razões um pouco diferentes, no caso Hayek um pouco mais elaboradas, o sistema misto seria intrinsecamente instável e tenderia para aumentar o grau de intervenção até que você chegue no tal plano da economia que teria que ser planejada de forma totalmente centralizada e que, aí sim, aplicaria o argumento da impossibilidade de tal poder funcionar. Este é um argumento que, especialmente desde a publicação do Road to Surf tem sido amplamente discutido. Eu creio que, e estou trabalhando num artigo atualmente com o professor do King's College, o John Maddowcroft, precisamente sobre este tema, eu creio que é uma questão que, é um argumento que, na perspectiva austríaca, deve merecer, cerca de 70 anos depois da publicação do Road to Surf them, alguma reflexão. Porquê? Porque, empiricamente, creio que há bons argumentos para você dizer que, de facto, os sistemas mistos, tal como existem, pelo menos nas economias desenvolvidas ocidentais, têm-se revelado relativamente estáveis. Ou seja, ou o argumento da Slippery Slope precisa de algum refinamento, ou a aplicabilidade, na minha perspectiva, é mais limitada do que, talvez, há algumas décadas atrás, pudesse parecer. Ou seja, em termos de aplicação do argumento da Road to Surf them à realidade do mundo contemporâneo, eu, pessoalmente, tenho crescentes dúvidas sobre até que ponto o argumento por si só valerá. Ou seja, eu não tenho dúvidas de que o argumento misiano de que uma intervenção falhada gera argumentos para uma nova intervenção, é verdadeiro. Também não tenho dúvidas de que quanto maior o Estado se torna, mais as pessoas exigem do Estado, isso constitui uma razão para o Estado continuar crescendo. mas o que tenho crescentes dúvidas é sobre a conclusão de que isso gera uma instabilidade especialmente forte nos sistemas mistos face a outros sistemas. Ainda não concluímos o paper, quando concluirmos e publicarmos depois dará para ver o que é que argumentámos em alternativa. Mas, de qualquer forma, queria deixar claro que eu não estou dizendo que o argumento de base em termos de ciclo vicioso do intervencionismo ou os argumentos de base não são verdadeiros. O que tenho crescentes dúvidas é que não haja eventualmente outros fatores sociais, políticos, institucionais que, pelo menos até certo ponto, contrabalancem este elemento. Mas é uma questão aberta para discussão. Já tem havido papers publicados sobre isso nos últimos anos. É uma questão que deixo em aberto. Pois, tal questão que já prometi várias vezes que ia falar um pouco, relação entre public choice e public choice e escola austríaca. Primeiro, para quem nunca ouviu falar de public choice, um resumo em 30 segundos ou em 1 minuto, se é que tal é possível. Basicamente, o que a public choice procura fazer é analisar os fenómenos políticos e os fenómenos sociais aplicando uma visão não dualista do comportamento humano. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se você utiliza determinados pressupostos para analisar a ação das pessoas no mercado, ou seja, se admite que as pessoas vão tentar agir em função do seu interesse próprio, então deve alargar, estender a aplicação desses pressupostos à esfera política. Ou seja, pensar também na política, pensar também no Estado, pensar também nas organizações burocráticas, admitindo que as pessoas que operam nessa esfera vão procurar também agir em função dos seus interesses próprios. E a partir daí, utilizando esta visão não dualista de forma consistente, analisar que resultados serão de esperar das várias alternativas institucionais. Isto leva a que, no âmbito da teoria da escolha pública, da public choice, se dedique bastante atenção aplicando a análise económica à política ao que chamamos de falhas de Estado ou falhas de governo. Em inglês, government failure, só que government em inglês é utilizado para designar também Estado. Até aqui será um misto de falhas de Estado e falhas de governo. E vou só enunciar alguns dos principais subáreas em termos de public choice, que são estudadas. é estudada a possibilidade de manipulação nos processos de decisão coletiva, os problemas de informação imperfeita e assimétrica e sua influência sobre os processos eleitorais e os processos políticos. Portanto, por exemplo, questões como perceber porque é que é racional que os eleitores votem de forma desinformada, votem de forma ignorante sobre os temas sobre os quais votam. é analisado o comportamento das estruturas burocráticas, seja no âmbito do Estado, seja no âmbito do setor privado, o comportamento e formas de organização, formas de motivação de grupos de interesse e grupos de pressão e conceitos e a aplicação de conceitos como o conceito de rent-seeking, que é um conceito que tem a ver com você extrair rendas por via do processo político, agir no processo político para conseguir gerar e capturar rendas. tudo isso são temas que são estudados no âmbito da teoria da escolha pública, que é uma forma de abordagem positiva e não normativa, ou seja, você entra não com fatores ideológicos, mas com o tal pressuposto de ação racional e da aplicação dessa noção da ação racional também à esfera política. Basicamente, a ideia principal é que você não deve analisar a política partindo do pressuposto que, só por alguém ser eleito, passa a ser um anjo. Não passa a ser um demónio, mas também não passa a ser um anjo. Continua sendo uma pessoa que tem interesses, que tem paixões, que tem em vista seu interesse próprio, tal como uma pessoa fora da esfera do Estado, fora da esfera política, também tem em conta esses fatores. Não vai dar para desenvolver muito mais o tema. Se me é permitida uma recomendação em causa própria, em português recomendo um livro que sou coautor com o professor José Manuel Moreira, cujo título é O que é escolha pública? Acho que é um bom texto introdutório, ainda que em causa própria seja sempre suspeito. Vou só falar um pouco da relação entre public choice e escola austríaca. E aqui há, como em outros aspectos, também posições diferentes. Na minha perspectiva e na perspectiva de alguns outros autores austríacos, como por exemplo o Peter Beth, que da George Mason, a relação entre public choice e escola austríaca é essencialmente uma de complementariedade. Porquê? A escola austríaca o que faz essencialmente é estudar o processo de mercado. A aplicação do método praxiológico e essencialmente o estudo dos processos de mercado. do ponto do ponto de vista da escola austríaca e dos usos tradicionais da escola austríaca há relativamente pouco que é dito sobre o funcionamento do Estado, sobre o funcionamento da esfera pública, da esfera estatal. E, nesse sentido, a teoria da public choice, a teoria da escolha pública, permite complementar para a análise na esfera pública, na esfera política, do funcionamento da própria esfera pública, da própria esfera política. Adicionalmente, quando estamos tratando de temas específicos como problemas associados a um determinado tipo de intervenção estatal, no caso da escola austríaca, a abordagem que é feita desses problemas é, essencialmente, uma abordagem em termos de problemas informacionais e problemas de disponibilidade ou da possibilidade de cálculo. No caso da public choice, há a introdução de um elemento adicional que tem a ver com as motivações dos agentes. de quem está agindo, do decisor político, do decisor burocrático, do eleitor enquanto decisor. E, portanto, também a nível da abordagem que é feita, creio que há razões para considerar as duas abordagens como complementares. Há um artigo muito bom do Pete o autor que eu falei do George Mason precisamente sobre este tema. Agora não estou recordando o título de memória, mas se fizerem uma pesquisa no Google Scholar por Pete e Public Choice Austrian School, de certeza que o artigo aparece, e ele desenvolve basicamente estes temas, que creio que é bastante útil. Ao mesmo tempo, há alguns autores nos dois campos, quer autores no âmbito da escola austríaca, quer no âmbito da Public Choice, que tendem a considerar as abordagens mais como métodos opostos um ao outro. Pelas razões que disse, não me parece a melhor posição. De qualquer forma, creio que não só não é a melhor posição, como é uma posição particularmente pouco feliz, se você for austríaco. Porquê? Porque, ao contrário da escola austríaca, as abordagens em termos de Public Choice estão bastante bem estabelecidas e são bastante bem reconhecidas, quer em termos de Ciência Política, quer em termos de Economia. Se você, em vez de procurar afinidades, eu creio que existem, com uma abordagem que está bem implementada nesses dois campos, procura explorar diferenças, creio que esse é mais um dos erros em termos de automarginalização, ou de marginalização autoinduzida, que alguns autores que trabalham na tradição austríaca, infelizmente cometem. Já agora, só uma última nota sobre esta relação entre Public Choice e escola austríaca. Um autor que tem vindo a ser recentemente estudado como antecedente da própria teoria da escolha pública é Hayek. Porque, desde o Road to Surfdom, que ele tem, ainda que sem o fazer explicitamente, em muitos casos, mas ele tem vários insights importantes sobre o funcionamento do próprio Estado. Estou-me lembrando, por exemplo, de um capítulo no The Road to Surfdom, que é Why the Worst Get on Top, cuja tradução para português seria qualquer coisa do género porque os piores chegam às posições de mais poder, e que antecipa, ainda que não usando o método formalmente da Public Choice, mas antecipa alguns insights. Por outro lado, Hayek Mises escreveu também, publicado nos anos 40, um dos primeiros livros que trata explicitamente do funcionamento das burocracias. E, portanto, ainda, mais uma vez, não usando de forma rigorosa os métodos que, a partir dos anos 60 do século XX, a teoria da escolha pública adota, mas antecipando também vários dos insights, nomeadamente que há um conjunto de características nas organizações de natureza burocrática que são fundamentalmente diferentes das organizações não burocráticas e que influenciam quer o comportamento dos agentes que atuam no âmbito de burocracias, quer os resultados, em termos agregados, da própria ação das estruturas burocráticas. Até aqui, alguma questão? Alguma dúvida? Algo que não tenha ficado claro? Avançando, então. Numa perspectiva austríaca, que problemas é que o tal aspecto fundacional do Estado, o facto de eu ter o monopólio numa determinada zona, num determinado território, pode ser visto como gerando. Como qualquer monopólio, aplicando a mesma análise dos monopólios que aplicaríamos a qualquer outro monopolista, um poder de monopólio tende a ser abusado. Ou seja, qualquer agente que se encontre numa situação de monopólio tem, por ausência de concorrência, incentivos ou propensão a abusar do seu poder. No caso específico do monopólio político estatal, esta propensão, que é comum a qualquer monopólio, tem implicações mais complicadas pelo fato de que, precisamente pela natureza desse monopólio político estatal, a autolimitação ou a heterolimitação desses abusos torna-se complicada. Torna-se muito difícil de aplicar. Basicamente porque, se quiserem em termos mais práticos, porque o monopolista, neste caso, que você quer limitar, é quem tem o poder de fogo. É quem tem a força. E, portanto, qualquer mecanismo de auto- ou heterolimitação de abusos em termos do monopólio político estatal, tenderá a ser uma matéria bastante complicada de conceber e de aplicar. Do ponto de vista austríaco, e depois voltaremos à questão no ponto seguinte, quando falarmos de modelos alternativos, mas, do ponto de vista austríaco, estes problemas associados ao monopólio político estatal, o que é que imediatamente sugerem? Sugerem dois tipos, portanto, isto é em termos políticos, em termos de lidar com a política, dois tipos de resposta. Por um lado, uma forte preferência por processos de decisão o mais descentralizados possível e por processos de decisão ou formas de organização de tipo federalista. Federalista, agora um ponto importante, ainda mais para quem vive na União Europeia, é federalista do ponto de vista de você, para uma determinada unidade, preferir que essa unidade seja organizada como uma federação e não como uma entidade unitária. Não do ponto de vista de você federar unidades que são independentes à partida numa unidade maior. Portanto, federalismo para baixo, não federalismo para cima. Federalismo para cima é uma forma de centralização. Portanto, um primeiro tipo de resposta implica, creio que deverá implicar sempre numa perspectiva austríaca, pelo menos ceteris párigos, tudo o resto constante, uma preferência por mecanismos políticos de decisão o mais descentralizados possível e por formas de federalismo, no sentido que eu falei, federalismo para baixo. Não criar novas entidades federais que não existem, agregando unidades independentes, mas, para unidades que existem, preferir uma forma de organização federal do que uma forma de organização unitária. Um segundo tipo de orientação ou de resposta que me parece também se poder argumentar que resulta em geral ou que deve resultar em geral de uma perspectiva austríaca é uma preferência ou uma orientação forte para o tal princípio da subsidiariedade que falámos na sessão anterior, nomeadamente, não só entre níveis de governo, entre níveis de decisão política, mas também no sentido que todas as funções que possam ser assumidas de forma comunitária, voluntária pela sociedade civil, não deverão ser transferidas para a esfera de decisão coletiva. Porquê? Porque quanto mais decisões você transferir, maior o potencial de abuso e as tais dificuldades de limitação associadas ao monopólio político estatal. portanto, por um lado, a nível político descentralização e federalismo para baixo, não criar novas entidades federais para cima e, a um segundo nível, aplicação do princípio da subsidiariedade, incluindo, no sentido de, todas as funções que possam ser desempenhadas de forma voluntária, comunitária, pela sociedade civil, não serem passadas para a esfera política, seja para que nível for dessa esfera política. Com isto, vou abrir para a discussão das ideias desta primeira parte. A nossa motivação de partida, aliás, isto surgiu na sequência de um colóquio organizado por Liberty Fund, em que estivemos os dois, que era precisamente sobre o legal, os 60 anos, era um aniversário qualquer relativo ao Roll to Surfer, ao livro. Passámos três dias discutindo os vários capítulos do livro e os aspectos do argumento e, portanto, era um colóquio que tinha austríacos, não austríacos, liberais, conservadores e, de facto, embora ambos sejamos, digamos, haieckianos, sejamos tínhamos bastante apreço por Hayek, pareceu-nos, de facto, que uma das críticas válidas era a ideia de que, o livro foi publicado há 70 anos, quando é que chega então a transição para, quando é que chega o tal totalitarismo? Estamos nisto há sete décadas, Hayek escreveu continuando no caminho que a coisa estava iminente. Se está continuando por este caminho a coisa vai levar. Mises tem a tal base de Mises em termos da intervenção. Neste período assistimos à queda de vários múltiplos regimes totalitários. não assistimos na minha perspectiva e na perspectiva do John à passagem dos regimes democráticos capitalistas desenvolvidos a passagens desses regimes que seria a decorrência do argumento de Hayek para regimes totalitários. Quer dizer, a Suécia não passou para um regime totalitário, a França não passou para um regime totalitário, a Alemanha não passou para um regime totalitário, os Estados Unidos não passaram para um regime totalitário, mas houve regimes totalitários que deixaram de ser regimes totalitários. Mais problemático ainda, esses regimes totalitários que deixaram de ser regimes totalitários não se transformaram em economias de mercado completamente livre. Todos esses países passaram a ser sistemas mistos. Esses regimes passaram de sistemas totalitários para sistemas mistos, para os tais sistemas que, supostamente, no argumento da Road to Surf, da Slippery Slope, seriam instáveis e não poderiam durar. Do nosso ponto de vista, isto levanta uma questão, ou se calhar várias questões, que é ou o argumento não está bem formulado, ou falta considerar outros elementos que contrabalancem na prática esses argumentos da Slippery Slope, da Road to Surf, e que possam explicar o que observamos. Há uma terceira hipótese, mas que nós afastamos à partida, que é dizer, não, você é que não está compreendendo, a Suécia, em 2011, já é um regime totalitário. Estive várias vezes na Suécia, a minha interpretação não é do que me parece um regime totalitário, apesar do Estado gastar uma porcentagem enorme do produto, ainda que uma porcentagem menor do que em meados dos anos 90, isso pode ser parte da explicação, mas não parece que tenha sido um regime totalitário, não parece que seja um regime totalitário, e aliás é um país para onde gente, quase todos os países do mundo com outros regimes, gostaria de viver, e em muitos casos tenta ir viver. e, portanto, parece-me que há algo no argumento que não está abatendo certo do ponto de vista com, não vou dizer do ponto de vista do confronto com os fatos, porque aí estaria violando a parte da epistemologia que vimos, que os fatos por si só não se interpretam sozinhos, mas com a minha interpretação dos fatos com que estamos confrontados. Como digo, isto não é só para não esconder, não temos ainda concluído o paper, portanto, não sei qual vai ser ainda o... Já está bastante avançado, mas ainda não temos conclusão, portanto, não sei... Mas a motivação para escrever e a razão pela qual eu introduzi este terceiro ponto aqui, ou seja, primeiro expliquei qual é o argumento e depois levantei a questão de, ok, setenta anos depois, ou cerca de setenta anos depois, como é que isto se confronta com a realidade, não é? Ou com a interpretação que fazemos da realidade, foi basicamente essa, não é? Acho que é não o argumento de base, ou seja, não tenho dúvidas de que intervenção falhada gera razões para nova intervenção e que há aqui um ciclo vicioso. Não tenho dúvidas quanto maior o Estado, mais o clamor, mais a reivindicação de que o Estado faça coisas e isso constitui razão adicional para o Estado crescer. Não tenho dúvidas em relação a isso. Mas sobre o efeito final previsto em termos do argumento e esse efeito final sobre a instabilidade intrínseca dos sistemas mistos, a insustentabilidade dos sistemas mistos está explicitado de forma bastante clara, quer em Mises, quer em Hayek, sobre isso tenho dúvidas. marxistas que dizem que o socialismo é inevitável, está sempre... A próxima crise do capitalismo vai ser a que vai levar ao socialismo. Quando não acontece, você diz que o argumento mantém validade, só que ainda não é agora. Acho que chega a um ponto que se passa quase um século, se uma coisa que foi afirmada como sendo iminente não se passou, se entretanto há regimes totalitários que caíram, portanto, eles sim foram instáveis e convergiram para sistemas mistos. Quer dizer, acho que se calhar precisa dizer um pouco mais do que só... O argumento está completamente válido, o prazo é que tem que ser um pouco mais alargado, não é? Portanto, se calhar... Como digo, sem pôr em causa os tais argumentos de base em termos de ciclo vicioso e autoalimentação do intervencionismo, me parece que aí prexiologicamente é algo que não tenho dúvidas, mas a conclusão política, em termos de sistema político, parece-me... Também não estou dizendo inválida, mas parece-me pelo menos precisar de mais investigação, de mais reflexão. Mais questões? Estão guardando as questões para a segunda parte? Ok, vamos fazer intervalo, então. Está bem? Eu até a sugestão de indicar sites foi da minha esposa, porque ela disse que se você está na primeira aula que assistiu, você passa o tempo referindo livros, autores, diz que os livros estão disponíveis, mas que nem todos estão seguindo o que você está falando, ou conhecem os sites, ou os autores. E, portanto, acho que é uma boa ideia indicar alguns sites, para onde quem estiver interessado pode procurar mais. Começando em português, os dois primeiros sites são em português, e os dois de baixo são em português. O primeiro, que tinha que ser a primeira referência, é o Instituto Mises Brasil, creio que toda a gente que estará aqui conhecerá. Se por acaso alguém não conhecer, vale a pena visitar. Tem muito texto traduzido, também, quer artigos, quer ensaios mais longos, e para além de textos originais, portanto, primeira recomendação. Depois, tem também, aqui no Brasil, o projeto em língua portuguesa da Atlas, a Atlas também é patrocinadora do curso, que é, o projeto em português chama-se ordemlivre.org e tem também um site que tem bastante material, nomeadamente alguns livros, versões traduzidas para português, de alguns dos livros que falamos aqui, de autores austríacos. Depois, os tais dois sites em português, o primeiro site é de uma associação liberal portuguesa chamada Causa Liberal, tem também artigos e tem alguns livros, e o quarto, a quarta recomendação é do Instituto Mises Portugal, que é ainda mais recente do Instituto Mises Brasil, não tem tanto material ainda, nem nada que se pareça e provavelmente não virá a ter, mas também ficam, como é em português, ficam com a indicação de que existe. Depois, em inglês, e estes sites têm todos mesmo muito material. Ante vários dos livros que eu falei aqui, muitos deles, quando eu disse que eles estavam disponíveis, creio que todos estão pelo menos num destes sites. o primeiro, que em termos da quantidade de material e de qualidade de material e a abrangência do material disponível, é o mais impressionante, é um site do Liberty Fund, que é uma fundação dos Estados Unidos, e tem como parte do site, o Liberty Fund como principais atividades organiza colóquios e publica livros, quer em papel, quer online. A parte online é este site, online Library of Liberty, que é ali o endereço, tem uma quantidade impressionante, em especial de livros clássicos, Adam Smith, Hobbes, muitos outros autores, tem também, por exemplo, creio que neste momento já tem as obras completas online do James Buchanan, por exemplo, tudo pesquisável, pressões PDE, pressões HTML, é um site que vale a pena visitar e tem de facto inclusivamente para trabalhos académicos, para pesquisar, vale a pena. Depois, outro site que também tem bastante material e onde estão alguns dos textos do Hayek, disponíveis online, é o do Institute of Economic Affairs, Londres. Foi um think tank que o Hayek esteve muito ligado, ele teve uma grande ligação em Inglaterra na sequência de ter estado durante vários anos a dar aulas na London School of Economics e depois manteve uma ligação muito próxima ao Reino Unido. Tem também ali o endereço o Institute of Economic Affairs, para além de alguns livros mais clássicos, também a esmagadora maioria das publicações tem várias coleções de livros e estão, à medida que estão sendo publicadas, estão disponibilizadas na íntegra e gratuitamente também online. Portanto, tem... em termos... normalmente os livros são mais matérias aplicadas, não é? Portanto, e claro, com maior proximidade normalmente ao caso britânico ou ao caso europeu, de qualquer forma é um site também interessante. Depois, o site em termos de institutos Mises original e o que tem mais material de longe é o site do Mises Institute dos Estados Unidos, associado no Alabama, mises.org. Aqui, em particular, de Mises, Rothbard, Hopp, tem muito material, portanto, vale a pena também visitar, especialmente para estes autores. E depois, incluí também o Acton Institute, que menos gente normalmente conhece e que trata, uma vez que aqui falei também de filosofia política e da epistemologia, trata temas relacionados com a relação entre religião e liberdade. O nome do Acton é do Lord Acton, um dos dois autores que justamente com o tal que o Wilco Hayek apreciava muito. e o Instituto tem também muito material que vale a pena ler. Pronto, esta era a primeira parte. Diga, diga. Qual a sua opinião sobre os sites do Carlinhos? Eu estive fazendo esta seleção hoje e tinha muitos sites imagina para colocar. Eu acabei não colocando o do Cato porque tem relativamente pouco material que não seja aplicado, ou seja, porque a esmagadora maioria do material é aplicado aos Estados Unidos. Está muito centrado em material policy related ao caso dos Estados Unidos. Ainda assim, o endereço é cat.org tem também um site em espanhol que recomendo mas em relação às recomendações de leitura que eu fiz aqui em relação ao Cato como eu estava dizendo parece-me que estes são mais relevantes para os temas que eu tratei aqui do que o do Cato Institute. Se estivesse tratando de temas mais aplicados ou temas relacionados com os Estados Unidos incluiria o Cato. Neste caso o Mises está sediado nos Estados Unidos mas está muito menos relacionado com aplicações práticas. Tem muitas obras Mises, Rock, Bard, Hop e está muito menos relacionado com aplicações portais policy related. Agora então segundo segmento de sites por sugestão do professor ah não peço desculpa ainda tinha mais sites sem ser de livros ou sem ser diretamente de livros também. Portanto o site da Atlas está o patrocinador do curso atlasnetwork.org o site da Atlas está aqui não tanto pelos livros ou pelo material mas é o melhor ponto de partida para verem em termos de rede think tanks liberais por todo o mundo creio que neste momento a Atlas Network tenha à volta de 400 afiliados por todo o mundo portanto é é um bom ponto de partida para isso. O IHS o Institute for Human Studies que ele pertence à Faculty Network é um instituto nos Estados Unidos que organiza uma das principais atividades é organizar uma série de seminários de verão para estudantes estudantes de graduação de pós-graduação documento também que visitem normalmente nos seminários quem se candidatar e for aceite só tem que pagar a viagem para lá depois tem todos os custos do seminário incluindo alimentação e residência pagos são seminários de orientação liberal clássica em termos gerais não necessariamente austríacos tanto tem austríacos e tem não austríacos lecionando nos seminários mas é recomendável tive contacto primeiro como aluno atualmente pertence à rede à Faculty Network do Instituto também se alguém depois vendo o site estiver interessado em se candidatar pode também me contactar para eu dar referência para dar a recomendação para a candidatura também normalmente é requisito é estar estudando é requisito ser estudante de graduação de pós-graduação ou no máximo ser recém-graduado ou recém-pós-graduado depois dois sites que têm também que podem ser úteis em termos de trabalhos académicos e de investigação que são os dois sites que têm os dois principais índices de liberdade económica que são basicamente índices que classificam os países numa série de áreas de políticas públicas em função do grau de liberdade económica há um que é o Economic Freedom Index que é liderado pelo Frazier Instituto do Canadá tem uma rede depois mundial de institutos que colabora entre os quais no caso português a causa liberal e tem o Index of Economic Freedom que é liderado por uma fundação norte-americana conservadora que é Heritage Foundation que é o principal think tank conservador nos Estados Unidos e está ali também o endereço de qualquer forma se pesquisarem também no Google é fácil de chegarem por esta via eu entre os dois prefiro o Economic Freedom Index portanto o primeiro porque tem menos é mais objetivo que o segundo o segundo tem uma série de variáveis que são com base em Expert Reports ou seja você consulta pessoas e elas dizem este país é mais livre nisto ou menos livre nisto o primeiro é mais com base em dados objetivos mas pronto sou suspeito porque colaboro no primeiro mas acho genuinamente que é menos que é mais objetivo do que o segundo ainda que ambos sejam muito úteis e então agora só o tal elemento final agora sim o recomendado pelo professor Iorio portanto e aqui os sites são da exclusiva responsabilidade dos autores no caso dos dois primeiros eu confesso que nem conheço mas o primeiro é o Revista Legítima Defesa indicada do vosso colega e depois o Libertários indicado aqui pelo vosso colega o único que eu assumo alguma responsabilidade não total porque são 30 e tal autores é o blog Insurgente que é um blog português embora tem também alguns alguns dos 30 e tal autores são brasileiros poucos e pronto não é um blog exclusivamente austríaco mas é um blog que eu classificaria como buscando a classificação de umas sessões atrás liberal conservador com inclinação com alguns autores com inclinação austríaca eu queria também recomendar quem quisesse ver o site do ex-presidente do LIBER Juliano Torres é o portal libertarianismo www.libertarianismo.org o site é muito bom porque ele tem muitos vídeos traduzidos de muito didática de didática libertária sobre a tradiciologia é muito bom e também tem muitos livros muitos livros que não tem que estão digitalizados muitos livros que não tem no Instituto do Mises Brasil tem no site libertarianismo.org como por exemplo um ou dois livros do Toqueville que não tem citado aqui tem digitalizado no site libertarianismo.org muito bom e dizer que esse participação vai chegar muito a menos ok pronto acho que foi útil como eu por várias vezes referi aqui este livro está disponível online este livro está disponível online e nunca referi onde terá sido com diferentes graus de utilidade mas terá sido útil para o conjunto das pessoas vamos então agora retomar a nossa a nossa sessão nesta segunda parte vamos falar um pouco de alternativas aos modelos políticos vigentes na perspectiva da escola austríaca como digo esta é tal parte em que eu friso especialmente o inspirado pela escola austríaca e não a presunção que neste caso acho que seria fatal dizer estas são as propostas que têm que estar associadas à perspectiva austríaca inspiradas pela perspectiva austríaca e falarei de várias e depois terminarei falando um pouco da relação entre política e ética na escola austríaca que é convém relembrar primariamente uma escola austríaca de economia portanto isso também tem a ter algumas implicações depois deixarei a parte final para discussão global quer dos temas desta sessão quer do conjunto do conjunto do módulo portanto reservarei algum tempo para para isso Ora bem eu em termos de alternativas dividi em basicamente dois tipos de alternativas inspiradas pela escola austríaca neste primeiro grupo eu incluí alternativas que estão mais poderíamos chamar uma abordagem liberal clássica inspirada pela escola austríaca em termos de direcionamento de políticas públicas ou seja o que é que você sendo austríaco ou trabalhando num contexto de inspiração pela escola austríaca que tipo de políticas públicas que tipo de orientação em termos de políticas públicas é que resultaria dessa resultaria dessa dessa inspiração austríaca portanto o conjunto das coisas que vimos até aqui quer em termos hipostomológicos quer em termos de filosofia política num segundo grupo incluí o que eu chamei modelos políticos alternativos de inspiração austríaca o que é que eu quero dizer com isto que falarei a seguir mas é basicamente propostas mais radicais de alteração do modelo político ou de proposta do modelo político alternativo que tem inspiração austríaca começando com o primeiro primeiro grupo o que é que me parece que poderemos dizer resulta da da aplicação da perspetiva austríaca em termos do que poderíamos chamar análise de políticas públicas em primeiro lugar a perspetiva austríaca fornece uma série de argumentos muito fortes para privilegiar a liberdade de escolha para privilegiar uma maior margem de liberdade de escolha seja de que política for que eu esteja ou de que setor for que eu esteja falando ou seja sete risparios entre uma situação com menos liberdade de escolha e uma situação com mais liberdade de escolha será preferível a situação com mais liberdade de escolha porque não só por razões de eficiência que também podem ser justificadas à luz do paradigma neoclássico mas acima de tudo por razões epistemológicas as escolhas que são feitas livremente são o que está na base da interação voluntária e a interação voluntária como já vimos repetidamente ao longo destas sessões é o que está na base dos processos de ordem espontânea o que quer dizer ou o que implica que sem liberdade de escolha ou com liberdade de escolha muito reduzida eu não posso usufruir nós não podemos coletivamente usufruir de todas aquelas vantagens que estão associadas ao desenvolvimento social em termos de processos de ordem espontânea se quisermos ver isto não em termos de zero ou um de branco ou preto mas em termos graduais poderíamos dizer quanto mais liberdade de escolha eu tenha num determinado setor ou na aplicação de uma determinada política quanto mais liberdade de escolha for permitida mais será possível usufruir das vantagens associadas aos processos de ordem espontânea segundo aspecto relacionado com a questão da liberdade de escolha uma abordagem de inspiração austríaca às políticas públicas tenderá ao mesmo tempo que favorece ceteris paribus mais liberdade de escolha a enfatizar a realçar a importância da responsabilidade individual pelas ações que são tomadas responsabilidade individual por ações em termos económicos por ações em termos culturais por ações em termos criminais portanto do conjunto da perspectiva da escola austríaca resulta para além do acentuar da importância da liberdade de escolha a associação desta ideia de liberdade de escolha a uma noção forte de responsabilidade individual pelas escolhas que são feitas em liberdade liberdade e responsabilidade terceiro ponto e que já falei há pouco a propósito da organização do próprio poder político mas agora aqui também em termos de análise de políticas públicas a preferência por soluções com um maior nível de descentralização se eu estiver falando imaginem da recolha do lixo numa perspetiva austríaca independentemente de qual o modelo que vai ser aplicado eu deveria ter preferência por um sistema que permite testar diferentes modelos da forma mais descentralizada possível ou seja será melhor que a política de recolha de lixo seja estabelecida a nível estadual e não a nível federal será melhor ainda que seja a nível da prefeitura e não a nível estadual será melhor ainda que possa ser a nível de uma comunidade local e não a nível estadual e assim sucessivamente em relação às várias políticas liberdade de escolha responsabilidade individual preferência por uma aplicação descentralizada das políticas públicas quarto elemento que está associada à liberdade de escolha mas agora visto do ponto de vista do prestador do serviço da perspetiva austríaca resulta também um um peso muito grande uma importância muito grande atribuída à concorrência à concorrência em todos os setores de atividade económica a concorrência é entendida não no sentido neoclássico em termos estáticos puramente de número de concorrentes mas em termos dinâmicos ou seja de contestabilidade dos mercados de possibilidade de quem está a operar num determinado mercado sofrer a estar sob constante ameaça de que potenciais novos concorrentes possam operar nesse mercado porque mais uma vez não só por razões de eficiência que repito essas razões de eficiência podem ser também justificadas à luz do paradigma mainstream perfeitamente mas essencialmente por razões epistemológicas porque só permitindo só possibilitando que haja concorrência poderemos socialmente beneficiar da descoberta de novos e melhores processos de produzir bens e serviços e distribuir esses bens e serviços quinto elemento e também em termos de políticas públicas uma preocupação em todas as políticas com o poder que é atribuído à esfera política e o poder que é atribuído ao Estado ou seja um dos aspectos e aqui parece-me que é talvez o elemento onde a tal complementaridade com a public choice é maior um dos aspectos que numa perspetiva austríaca em termos de análise de políticas públicas é imprescindível colocar sempre é por muito boa que possa parecer uma determinada intervenção estatal perguntar quais os riscos associados ao poder que está sendo dado ao Estado quais os problemas que podem decorrer desse desse poder uma preocupação grande com a limitação e o controle do Estado e com as implicações que as opções em termos de políticas públicas têm sobre esses aspectos segundo grupo de alternativas de natureza substancialmente diferente e também de inspiração austríaca eu aqui poderia ter incluído mais incluí três autores ainda que dois sejam basicamente ou no caso de Hoppe seja essencialmente uma continuação de 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 Rothbard portanto incluí essencialmente duas linhas de inspiração austríaca o que é que eu qual é que é a ideia em termos de modelo político alternativo ainda que essa não fosse a abordagem clássica em termos da escola austríaca e a seguir quando falar da relação entre política e ética na escola austríaca desenvolverei um pouco este aspecto nos anos mais recentes nas décadas mais recentes tem havido por parte de alguns autores de inspiração austríaca um movimento para desenvolver ou tentar desenvolver propostas mais abrangentes de modelos políticos alternativos com base pelo menos na perspectiva desses autores em insights austríacos o Hans Hermann Hopp na linha uma linha essencialmente rothbardiana na linha dos contributos anteriores de Rothbard especialmente a partir do livro Democracy da Godet Field tem vindo é um autor que tem vindo a adotar uma perspectiva crescentemente crítica em relação ao funcionamento dos sistemas democráticos e no caso de Hopp o argumento está muito associado à questão da preferência temporal como é que o argumento passa pela preferência temporal o argumento passa pela ideia de que o efeito dos ciclos eleitorais em democracia é que o governante que é eleito democraticamente é uma espécie de temporary caretaker dos recursos coletivos e nessa medida tem um incentivo de curto prazo para agir maximizar os seus benefícios nesse curto prazo e que isso é uma fonte de problemas substanciais como eu referi em resposta a uma questão numa sessão anterior eu em relação a esta linha hopperdiana que considero uma linha de investigação interessante mas eu creio que a parte a parte que é mais interessante não é propriamente original ou seja este tipo de insight sobre os processos telecráticos é algo que tem pelo menos três que existe três ou quatro décadas antes do trabalho de hopper nomeadamente em termos de teoria da escolha pública e da sua área de estudo dos impactos dos ciclos eleitorais ou seja de facto é verdade os ciclos eleitorais geram influências para maximizar benefícios e payoffs no curto prazo e isso gera problemas é verdade e a parte mais original que é uma uma certa inclinação que eu continuo tendo bastante dificuldade em perceber o salto lógico que é dado uma certa inclinação para regimes do tipo de monarquia absoluta uma certa preferência pela forma como esses regimes funcionavam parece-me será original mas não particularmente interessante porque me parece que assenta numa visão particularmente ingénua do funcionamento do Estado e da existência concreta histórica dos Estados absolutos segunda linha que é uma linha do Chandran Kukatas que é o livro em que está exposta a maior parte das ideias que eu vou falar é anterior a isso mas recentemente assumiu uma das cápteras de teoria política na London School of Economics e portanto essa é uma boa notícia para os simpatizantes da escola austríaca o Chandran Kukatas é uma abordagem que tem muitas similaridades em termos de implicações com esta linha Rothbardiana ou Piana mas que eu estranhamente constato que os Kukatianos basicamente não interagem de todo ou raramente interagem com a outra linha e vice-versa também é verdade eu tenho uma teoria sobre o que é que isto acontece já perguntei ao Kukatas inclusive pessoalmente porque é que ele achava que isto acontecia mas primeiro vou apresentar também muito resumidamente como fiz com a outra linha a ideia do Kukatas o Chandran Kukatas em termos de teoria política contemporânea é um autor ao contrário do Hans Hermann que é no mainstream respeitado portanto está numa posição relativamente extrema em termos de liberalismo mas é digamos é um autor com uma posição respeitada no mainstream e o livro o tal livro que eu estava falando é um livro e cuja leitura eu recomendo vivamente é um livro que se chama The Liberal Archipelago o arquipelago liberal e nesse livro o Kukatas portanto as preocupações de partida a meu ver são bastante similares aos da linha às da linha rothbardiana hopiana com a extrema dificuldade de limitação do Estado a extrema dificuldade de aplicação do ideal do Estado de Direito em qualquer contexto democrático ou não e então o tipo de solução que o proposta que o Kukatas que o Chandran Kukatas avança é que o máximo a que numa perspetiva liberal se poderia aspirar será ter a maior multiplicidade possível de por assim dizer comunidades politicamente autónomas comunidades politicamente soberanas que permitem o estabelecimento de modelos políticos alternativos e que nenhuma delas ou se quiserem que a regra básica que seguem é uma regra de não interferência com as outras comunidades isto é o que portanto em termos muito muito gerais é o que o Kukatas chama o arquipélago liberal portanto é ter esta grande multiplicidade de comunidades politicamente autónomas e que digamos se pautariam essencialmente por não impor umas às outras por não impor umas às outras regras ou condutas específicas e na perspetiva deste arquipélago liberal então qual seria o elemento regulador fundamental seria basicamente o right of exit o direito de saída ou seja as pessoas pela sua movimentação entre umas comunidades e outras selecionariam indiretamente quais as regras que são quais os enquadramentos institucionais nessa tal multiplicidade de comunidades que são a prazo melhores isto é uma aplicação ou uma extensão bastante mais radical do argumento de Hayek sobre seleção de grupos o argumento de Hayek sobre evolução social assenta na ideia de que as sociedades evoluem em parte porque as sociedades com melhores regras sobrevivem e as sociedades com piores regras entram em declínio o que o Kukatá se faz é alargar esticar este argumento e dizer ok então isto teria aplicação máxima se nós tivéssemos se maximizássemos se fosse possível maximizar o número de ilhas no tal arquipélago liberal ilhas separadas por isso é que são ilhas que estivessem separadas e em que seria este mecanismo de right of exit que faria a regulação sim o ponto do Kukatá é o seguinte vamos imaginar que uma comunidade uma destas ilhas adota um conjunto de instituições más que produzem maus resultados por exemplo tenta instituir o planejamento económico centralizado para dar um exemplo extremo então o que é que vai acontecer os indivíduos saindo aceleram que essa comunidade se torne insustentável e a ideia não é melhorar essa comunidade é precisamente que essa comunidade entre em ruptura portanto o mecanismo de seleção não visa melhorar não é para garantir não tem a ambição de garantir que todas vão funcionar bem tem a ambição de garantir é que por via deste mecanismo de competição entre as ilhas no arquipélago de competição indireta neste sentido sim de escolha por via de saída uma forma de votar não por votos mas votando com os pés não é voting with your feet que esse mecanismo facilitaria será o melhor a que poderíamos aspirar em termos de em termos de promover a nível agregado a seleção de comunidades eu estou aqui a evitar os dados propositadamente de comunidades políticas com melhores com melhores regras o que ele diz é ilusório pensar que você vai conseguir salvar vai conseguir instituir sistemas liberais universalmente ou um sistema liberal mundial ou universal o máximo que sempre vai haver sempre vai haver há uma há um conjunto de propensões e também ele é de inspiração austríaca para o intervencionismo agora você pode minorar a propensão para o intervencionismo tendo quanto mais a configuração se aproximar do tal arquipélago liberal o argumento é bastante semelhante ainda que o Cucatasse também não faça essa analogia não percebo bem porquê mas é bastante semelhante ao argumento da liberdade de comércio internacional a diferença entre pequenos países e grandes países uma das coisas estabelecidas isto em termos de economia mainstream não precisa ser austríaca em termos neoclássicos é que pequenos países têm mais propensão a adotar políticas de abertura de mercados do que grandes países porquê? porque para pequenos países o custo do proteccionismo é mais rápido e é mais doloroso e é maior portanto o argumento do Cucatasse é uma espécie de extensão disso ao conjunto das instituições políticas não é dizer você vai acabar com o proteccionismo vai acabar com más instituições políticas é se quiser ter uma chance ou melhor chance a sua melhor chance de diminurar a prazo os efeitos das más instituições políticas é ter esta competição indireta por via da liberdade de escolha diga não sei parece muito que esse experimento proposto já foi aconteceu na independência americana que eram as colônias lá cada uma tinha sua autonomia tinha o seu sistema vamos dizer autônomo o que aconteceu daí para que não fosse adiante essa experiência vamos falar assim começou a se centralizar tudo alguma olhando pela perspectiva histórica vamos lá ver são duas coisas diferentes há um impulso histórico acho que concordo com a interpretação histórica o Kukata também concordaria que há impulso para a centralização o que o Kukata está dizendo no liberal arquipélago é que se você quiser combater quiser ter a melhor chance de combater más políticas o caminho não é tentar que a entidade centralizada adote boas políticas o caminho é tentar fragmentar a entidade centralizada ou impedir a concentração mesmo que as unidades separadas possam ter políticas do ponto de vista liberal piores do que a entidade centralizada se quiser talvez o modelo em termos políticos que mais se aproximasse em hora que já esteja bastante modificada e que por acaso era também um modelo favorito de Hayek seria o da Suíça que é você ter um grande número de decisões ainda que menor que no passado mas um grande número de decisões que são tomadas pelas várias comunidades eu estou usando comunidades porque no caso suíço há competências que normalmente são consideradas como parte da definição de um Estado que estão no Estado suíço mas há outras competências que também normalmente são consideradas para outros Estados como sendo competência do Estado que estão nos cantões por exemplo ou nas próprias cidades portanto o que o argumento do liberal arquipélago sugere é que o caminho partindo de inspiração austríaca mas que o caminho não é você tentar que uma determinada unidade política centralizada adote o modelo de Estado de direito liberal ou pelo menos não é o melhor caminho não é o caminho que dá mais chances de sucesso o caminho que dá mais chances de sucesso porque há tal série de tendências constantes para tentar novas vias intervencionistas o caminho que dá é você ter o processo mais fácil de essas experiências intervencionistas que sempre vão ocorrer darem errado e de se ver que estão dando errado e de se sentir o efeito que se está produzindo por essas experiências darem errado portanto e daí a tal ideia micro-ilhas ilhas micro-ilhas num grande arquipélago e é do ponto de vista o título também não é por acaso o que é que é liberal não são as ilhas é o arquipélago que é liberal no arquipélago liberal há ilhas de todos os tipos há ilhas sociais democratas há ilhas conservadoras totalitárias há ilhas que estão constantemente tentando desta vez é que vai dar o planejamento económico centralizado de forma total há ilhas teocráticas há ilhas de todos os tipos claro que isto tem uma dificuldade grande que é também o aspecto que é mais discutido desta desta teoria do liberal arquipélago do CUC é a questão do direito de saída porquê? porque há uma tensão não vou dizer que é irresolúvel até porque não tenho posição definida sobre isso mas há uma tensão entre o direito de saída ser um mecanismo de regulação e não haver possibilidade de interferência entre as comunidades porque basicamente o que tem é um o right of exit no liberal arquipélago é um non-enforceable right ou seja o direito de saída é um mecanismo fundamental para possibilitar a regulação por esta via mas você não tem um direito de entrada noutra comunidade portanto nenhuma outra comunidade é obrigada a deixar você entrar e ainda que haja a obrigação da comunidade onde você está deixar você sair não há ninguém que vá fazer o enforcement desse direito e portanto a questão da aplicabilidade do mecanismo é ou seja mesmo que constitua digamos do ponto de vista do blueprint do esquema alternativo que é proposto que seja e na minha perspetiva é o liberal arquipélago apesar de tudo uma mais satisfatória do que sugerir a monarquia absoluta como um modelo historicamente vantajoso ainda assim parece-me que o funcionamento do mecanismo é problemático porque o elemento fundamental do funcionamento do mecanismo é o tal non-enforceable right é o tal direito não não é aplicável aplicável pode ser direito não enforceable não não sim não é bem que também não é imposto é não enforceable toda a gente está compreendendo pronto non-enforceable diga sobre esse argumento do liberal arquipélago tem aquele C-State Institute o mais novo dos Friedman que está querendo justamente construir do Patrick é isso que está querendo construir ilhas flutuantes para ir para águas internacionais para para os milionários porque o cara não vai custar no mínimo 10 milhões de dólares para os milionários pelo menos construir um país que nesse nesse ponto pelo menos teria-se a liberdade de você desatarraxa a sua casa do lugar e de fato sai do estado você força criar sua própria você fica no mínimo com o próprio país até alguém te aceitar de novo valerias já ocorreu isso eu estou querendo criar meu próprio país eu estudo micropatriologia e micronacionalismo existem algumas comunidades até interessantes tem um carro com uma base aérea abandonada na costa da Inglaterra teve um que foi declarou independência do país criou uma ilha flutuante declarou a independência foi invadido pelo país mais próximo e tomaram o país dele sabe qual foi o problema nesse caso é que o país os governantes do país mais próximo não tinham lido com catas nem o hop e aí invadiram isso é uma dificuldade prática substancial que eu vejo na minha perspectiva mas deixem-me só duas coisas sobre essa questão dos microestados de fato creio que toda essa quer a discussão quer a aplicação em termos de microestados tem enquadramento aqui pode ser enquadrada teoricamente por esta via eu inclusivamente estava-me recordando há uma tese doutoramento que está sendo feita no King's College de Londres precisamente sobre essa temática dos microestados portanto eu estou também com curiosidade não está começando eu estou com curiosidade de ver qual será o resultado final um caso interessante também do microestado que existe é o caso Lichtenstein e aliás o o o o monarca nesse caso tem conhecimento e fortes inclinações austríacas também tem até um livro que publicou também recomendo sobre a experiência do Lichtenstein e pronto como ele dá essa experiência claro que depois há aspectos do próprio Lichtenstein nomeadamente relacionados com a política de defesa e com a dependência em relação a países vizinhos que são problemáticos do ponto de vista de você considerar uma aplicação que há vários e que há vários e que a existência do próprio a existência independente do Lichtenstein como é que eu ia dizer é histórica e territorialmente contingente dos vizinhos que tem ou seja se os vizinhos não tivessem historicamente territorialmente e em termos do regime político que tem a natureza que tem provavelmente seria difícil o Lichtenstein existir tal como existe hoje mas como digo quer dizer nada disto faz com que seja reality is messy não é? não messy o jogador mas messy de complicada e portanto não deixa todos esses casos de serem interessantes e de poderem ser vistos também à luz deste primeiro ali que já estava e os e os kibbutz têm uma característica interessante é que nasceram com projetos socialistas isso permite-me para antes de passar para o último ponto dizer mais uma coisa sobre uma distinção que eu tenho vindo a não tenho bem consolidada mas pensando sobre o primeiro grupo de propostas e o segundo grupo de propostas e em discussões quer com liberais quer com não liberais quer com liberais de várias persuasões se tem vindo a formar na minha cabeça portanto os kibbutz voltando aos kibbutz a tal ideia de comunidade autónoma com regras próprias mas ao mesmo tempo com motivação socialista e em grande parte a organização interna socialista não totalmente mas com fortes orientações socialistas coletivistas e é a tal distinção é que eu creio que há isto aplica sequer a perspetivas liberais sequer também a perspetivas austríacas há essencialmente dois campos ou duas perspetivas de você abordar a política não quer dizer que você só tenha que tomar uma mas são distintas neste primeiro grupo o que você e também onde se inclui aquilo que vimos sobre Estado de Direito características do Estado de Direito etc o que você está fazendo é tomando liberalismo ou os tais insights austríacos como orientações para qual deve ser o conteúdo da política nas unidades políticas que existem ou seja você toma temos Estados mais ou menos com estas características e depois o que você vai buscar no liberalismo é como esse Estado deverá estar organizado não é? como devem ser as políticas como devem ser protegidos direitos etc um segundo grupo de propostas onde se insere no plano teórico o que vimos no plano prático essas tais ideias de micro Estados também os Kibbutz e Liechtenstein etc que tem a ver que olha para o liberalismo ou para a inspiração austríaca não como fornecendo conteúdo a qual deve ser a política ou qual deve ser a organização do Estado mas essencialmente a pensar ou refletir ou contestar a própria noção do Estado é claro que neste segundo neste segunda linha nesta segunda linha você quanto mais você privilegiar esta segunda linha logicamente você tem que privilegiar menos a primeira daí o Kibbutz ser um bom ou seja num enquadramento se quiser Hayekian ou Mizian tradicional o Kibbutz será visto muito mais negativamente do que num enquadramento em termos de eu contestar a própria ou discutir a própria o próprio modelo de Estado neste segundo neste segundo tipo de abordagem ou em abordagens que entram neste segundo grupo o que eu estou fazendo é muito mais abandonar a discussão interna sobre a política naquele Estado quer dizer os impostos o Estado de Direito a descentralização a concorrência etc dizer ok isso vale menos a pena ou não vale a pena o que vale a pena é centrar na discussão sobre o que é o Estado que dimensão tem o Estado como ou a comunidade política como interage uma com a outra não interferência tudo isso não é? portanto são duas formas diferentes claro que nada impede em teoria que você tenha uma posição sobre isto e uma posição sobre isto agora em termos de sua ação política intelectual quando está fazendo uma coisa não está não está fazendo outra portanto não é impossível você ter uma posição sobre uma coisa e posição sobre estas coisas e sobre estas alternativas também mas de facto há um trade-off entre as duas coisas quer dizer o Neto o Milton Friedman ao estar no ramo de criação de microestados está claramente em termos práticos no segundo no segundo grupo alguém que está tratando de por exemplo advogando maior liberdade de escolha em termos da educação num determinado contexto está claramente no primeiro no primeiro grupo ok? e o o Neto Milton Friedman provavelmente dirá isso é irrelevante o que nós precisamos é ter peço desculpa se fui eu o que nós o que nós precisamos é ter o que nós precisamos é ter micro concorrência entre os estados ou o arquipélago liberal ou enfim o retorno a um governo com base na ordem natural ou o que seja não é? portanto dizer não não adianta estar lutando pelo conteúdo você tem que se concentrar no framework não é? no primeiro grupo dirá o contrário não quer dizer você deve se concentrar em atuar sobre o que existe e agora uma terceira linha que eu não incluí aqui porque não é de inspiração austríaca já vou dar a questão mas que entra aqui é a terceira parte do Anarchy, State and Utopia do Nozick do Robert Nozick aquele autor que eu falei antes a terceira parte do livro que se chama precisamente a Framework for Utopia é também algo que entra que entra nesta discussão sim ele tem influência austríaca e tal que é lá de São Paulo ele está com uma outra proposta que entra mais ou menos assim acho que nos dois inquisitos que na verdade ele quer pegar assim lugares abandonados abandonados mesmo não lugares que não estão sendo usados lugares abandonados a gente fazia zonas autônomas temporárias temporárias porque se ficar muito tempo logo o estado vai sentir ameaça vai atacar mas zonas autônomos a gente pode se sentir livres e tal e assim quanto mais e aberto para outras pessoas entrarem e quanto mais pessoas forem sentindo a liberdade mais pessoas vão passar a lutar para mudar o estado para ele para ele se tornar mais livre e assim de certa maneira acho que entra um pouco na segunda porque de certa maneira está criando essas comunidades essas zonas e está entrando um pouco na primeira também porque as pessoas que pouco entram nessa liberdade podem sair e entrar de certa maneira para diminuir o estado para tentar controlar o estado para terem mais liberdade ou você acha que não? não, acho quer dizer não conheço o caso concreto mas pela descrição acho que dá para dizer alguma coisa ainda que não sobre o caso concreto esse tipo de ação acho você pode enquadrar de facto no segundo grupo na medida em que ele pudesse ser visto como sustentável a prazo ou seja se você se seria uma via para ter um de forma sustentável no tempo um modelo de organização política nessa base na medida em que seja uma forma de aumentar o apoio para como você estava falando ter as tais orientação mais liberal no estado que existe então incluiria na primeira estava-me recordando que há um em termos de motivação não conheço o caso concreto mas em termos de motivação há um algo semelhante que eu também não falei na universidade francisco marroquim na guatemala que é creio provavelmente a universidade mais austríaca no sentido da escola austríaca do mundo é outro site porque eu não pus na lista mas recomendo ufm.edu ufm.edu a biblioteca da universidade chama-se biblioteca Ludwig von Minden a biblioteca da universidade num todo acho que nem na UER já há a expectativa de alguma vez isso acontecer mas se o professor Iori conseguir pronto e eles têm uma das áreas de investigação que eles tratam é o que chamam cidades livres e é um pouco é diferente do que referiu mas a lógica é um pouco a mesma que é estudar a possibilidade de implantar em determinadas áreas cidades que pudessem ter um grau de autonomia um pouco como shopping centers mas com mais atribuições e que pudessem ter em parte esse duplo papel por um lado de funcionar admitindo que isso fosse sustentável e pronto não vou agora discutir um modelo concreto até porque também não conheço suficientemente por um lado na medida em que fosse sustentável funcionar nesta segunda linha portanto modelo político alternativo mais radical por outro lado por exemplo digamos por exemplo e por transmissão de ideia gerar também efeitos positivos no sentido de influenciar no sentido mais liberal a nível das políticas como um todo de luz efe que efe 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 A CIDADE NO BRASIL